Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um programa Jogando Aberto. E o nosso convidado de hoje é o Paulo Antônio Barros da Silva. Esse piauiense de 49 anos, mas que é conhecido aqui na nossa região como Paulo Maratá. Bom dia, Paulo. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia, tudo gostoso. Bom, piauiense Paulo Maratá, como foi que surgiu esse nome? Isso iniciou-se nos anos 83, quando fui distribuidor do Café Maratá por um período aí de uns 10 anos. E por ser o distribuidor, Paulo, Paula, depois Paulo Maratá, e isso pegou mesmo que não tem como mudar. E o que te trouxe, o que te levou a morar aqui em Pedreiras? Inicialmente, quando eu cheguei em 72, nós chegamos em 72, eu, meu pai e os irmãos foram morar em Trisdela, Trisdela do Vale. E lá passamos muitos anos lá, já mudei para Pedreiras já nos anos 85, 85, 86. E estou até hoje aqui em Pedreiras. Mas a opção de mudar para Pedreiras foi simplesmente porque Trisdela sempre teve aquele período invernoso. E minha casa era um dos locais mesmo, foco de água. E eu digo, vou construir uma residência lá, inclusive eu ainda tenho residência em Trisdela, mas eu digo, vou construir em Pedreiras e viemos para cá e daqui a gente continua por Pedreiras. Mas meu coração é sempre Trisdela. Agora, Paulo, você trabalhou quanto tempo como representante de Café? No Café nós trabalhamos em um período de 15 anos na indústria do Café Maratá. E aí, depois desse período, já nos anos de 95, eu me afastei para disputar as eleições em 96. De aqui em Trisdela do Vale. E isso foi porque não daria para conciliar os dois projetos, né? E a política puxa muito, de qualquer maneira puxa muito e aí eu optei por passar pela política. E aí eu me afastei do café e transferi para outra empresa e o motivo foi esse. Qual foi o mais fácil? A política ou ser representante? Ser representante. É, a política ela requer muito sacrifício. E a política ela tem os momentos bons e tem os momentos ruins. E agora a política ela é assim, ela está no sangue. E o político diz que a política só tem a porta de entrada. E na verdade é. Eu, logo na eleição de 2008, eu fui para a televisão e me declarei me afastando da política. Me declarei porque já tinha cumprido meus oito anos de mandato, já tinha feito meu trabalho em Trisdela e eu achei por bem fazer isso. Mas quem tem grupo e quem tem o sangue na política não manda na gente. Então fui chamado pelo grupo novamente e estou aí. Depois disso ainda disputei mais uma eleição e estamos aí nessa luta. Agora, Paulo, todos conhecem bem o Paulo político, né? O ex-prefeito de Trisdela do Vale. Fala um pouco da gente, do Paulo, família. É, eu sou assim. Eu acho que todo ser humano tem que ter a família em primeiro ponto, em primeiro lugar. Eu prezo por isso. Eu premei minha família. Eu peço a Deus todo dia que dê proteção à minha família, porque ela é um pedestal que jamais será... Quem tem consciência que uma família é importante jamais cairá. E nos momentos difíceis a família é quem realmente está do lado da gente. Eu vejo dessa maneira. Até porque já passei momentos bons e momentos difíceis. E nos momentos difíceis minha família sempre está comigo. Então eu prezo muito pela família. Eu sou muito família. Eu, graças a Deus, vou de apais ao Paulo. É porque, na realidade, para mim, me deixa feliz fazer isso. Em primeiro lugar, família. Esse é um ditado bem, bem, bem certo. E aquele que ama a família, ele segue seus dias com muita coragem, com muita delicadeza. E isso é muito bom. Independente da decisão do Paulo, a família está sempre ao lado? Sempre. Sempre ao lado. Eu, sem minha família, eu não vou para lugar nenhum. E hoje, Paulo, como vive o Paulo Maratá? Você hoje é uma pessoa realizada financeiramente? Sou. Eu passei momentos difíceis depois da eleição, porque, na realidade, não foi por ter perdido o meu salário de prefeito. É porque você, quando assumiu o cargo do executivo, como prefeito, por exemplo, você tem um modo de vida diferenciado. Mas eu sempre vim de uma família humilde. E isso não me prejudicou muito, entendeu? Porque, na realidade, se mudar do sistema de vida que você tem, quando você está num cargo, um cargo, por exemplo, executivo, para você ir para o cidadão comum, muda muito. Até porque você cria um ciclo de amizade muito grande, amizades boas e amizades também de interesse. E isso onera muito uma família, onera muito uma pessoa. Mas eu, essa mudança, eu tive essa mudança e ela me pergunte com pouco. Mas eu, como já venho de uma família humilde, nos meus primeiros seis meses, graças a Deus, superei, estou aí. A política independe hoje, minha vida pessoal, independe da política e, para mim, é felicidade ser isso. Você falou para a gente que veio de uma família humilde. Você quer o braço no direito da família? É, eu sou o mais novo, o filho mais novo dos meus outros irmãos, da minha família. Mas eu sempre, desde criança, que eu fui um batalhador. Eu já vendi picolé, eu já me gastei sapato, já fui cobrador. Todas essas coisas eu já passei. Eu sempre gostei de lutar para ter o meu, para ter o meu. Quando casei, também, já trabalhava na Amazém Paraíba, como cortador de pano, depois fui para o escritório. E isso não foi muito dificultoso. Então, minha vida é dessa maneira, minha vida. Uma vida cheia de experiências. Experiências, experiências, certamente. Já teve alguma decepção na família que você conseguiu superar e hoje está tudo bem? Não, na família não. Na família, os problemas pessoais têm. Toda família tem. A partir dos irmãos. Não há dúvida. Mas aquele bom pai de família, o bom irmão, ele sabe superar. E eu superei, graças a Deus. Dá para você falar um pouco para a gente sobre as suas dificuldades? Assim que você começou a trabalhar, já que você passou por várias experiências, qual foi o que mais te marcou que você, até hoje, não esquece? O que mais me marcou, nos anos, quando eu saí do pior de 72, já saíu por dificuldade do meu pai, separou da minha mãe. E eu, minha mãe optou por ir para um lado, meu pai para outro. E no primeiro momento eu vim para o lado do meu pai, depois para o lado da minha mãe. Isso foi uma dificuldade muito grande, porque meu pai é uma família humilde, mas sempre tinha uma vida equilibrada. Já a minha mãe, quando separou, já passou por dificuldade. E eu já tive que trabalhar essas funções que eu citei aqui. Eu trabalhei como cobrador, como gachate, como vendedor de picolé, já para ajudar a minha família, a minha mãe. Meu pai não dependia disso, meu pai sempre foi equilibrado, mas minha mãe já não tinha. E lá com ela, foi mais uns quatro irmãos também com ela, e isso onerou muito. E a minha dificuldade foi essa, nós estávamos na Bahia. Isso me deixou muito, marcou muito. Para a gente trabalhar, havia dificuldade dela, mas Deus, sempre, Deus está ao lado de quem trabalha. E aí a gente, graças a Deus, conseguiu superar, trouxemos minha mãe para o Maranhão, entendeu? E não voltou a morar com meu pai, mas trouxemos para o Maranhão, já vim para perto do meu pai, ele já tinha uma vida equilibrada, e com isso a gente se ajeitou. E, graças a Deus, a gente superou, mas a dificuldade foi muita. Quantos irmãos, Paulo? Os irmãos? É, os irmãos, graças a Deus, meus irmãos hoje, tem vírus, nós temos aí três irmãs. O único irmão homem que eu tinha, quer dizer, do primeiro casamento do meu pai, faleceu, agora está há pouco tempo, está com uns três meses que faleceu, o João. E tem outros irmãos que são de outra família, homem, mas irmão homem só tinha esse aí. Então tem três irmãs, graças a Deus, para mim, são pessoas que eu adoro, e é bom demais, a gente, é família, é tudo. Mulher e filhos? Aí é um presente que Deus me deu, eu estou com 30 anos de casado, com a Dona Sione, nós temos cinco filhos, temos três formados já, e temos as duas menores, mas para mim, a minha família, é tudo. Eu, o Cabo Zé, rapaz, casar cedo, não, eu já tenho até neto, para começar, eu tenho até neto. Quer dizer, para mim, é uma felicidade você, se deu lhe chamar, e você ter visto neto, filhos, tudo crescido, formado, eu acho que é uma felicidade, é uma felicidade. Família tem que ser grande, eu acho que família tem que ser grande, porque fica a raiz, a raiz da família. Então eu, graças a Deus, eu vivo bem, tenho 30 anos de casado, dificuldades tem, mas a gente supera, e graças a Deus a gente, ela tem uma cabeça muito boa, é uma pessoa que me ajuda muito. Meus filhos, graças a Deus, tem me dado só alegria, entendeu, as dificuldades a gente supera também, porque o pai de família, todo ele tem dificuldade com filhos, ainda mais no momento que nós vivemos. A gente vê as dificuldades aí, a gente vê como é que a vida leva os filhos da gente. Mas graças a Deus o nosso está preservado, eu estou preservando, e quero que quando Deus me chamar, eu tenha, eu tenho garantido o que garantir até hoje com eles, que é a segurança, é o respeito, é saber respeitar, é saber tratar bem, para ser tratado bem. Mas o importante nesse momento é a casa cheia. Casa cheia, não, eu sou feliz demais, eu acho que é uma casa cheia, é neto, é filho, é esposa, é tudo, é irmão. Então pra gente, eu acho que é uma felicidade imensa. Agora Paulo, vamos falar um pouco do Paulo empresário, do Paulo patrão. Olha, eu graças a Deus, eu quando deixei o Café Maratá, eu optei por a política. E a parte empresarial, eu afastei um pouco da parte empresarial, que foi um erro que eu cometi. Isso eu digo a qualquer um que tenha assumido qualquer cargo hoje, porque o poder, ele é momentâneo, ele passa. E o político, às vezes, quando ele assume um cargo, ele acha que tudo, que aquilo não passa nunca, e passa. E eu vivi isso, vivi isso. Mas graças a Deus eu superei. E logo que saí da prefeitura, eu sempre fui aquele, como assim, eu estou aqui, mas eu vendo, eu compro, eu negocio. Eu sempre estou assim, eu me mexo muito. E isso não me, não sofri muito com o afastamento da política. Porque quando eu saí, eu fui cuidar da minha vida, eu fui passar a cuidar das minhas pequenas empresas. E hoje, graças a Deus, as pequenas empresas que tenho, a gente tem sabido levar com muita sabedoria, entendeu? Já implantei ela e hoje, para lhe dizer a verdade, a política hoje é o segundo plano. Eu faço questão de dizer isso. Estou aqui à disposição. Então, se precisar de mim, estou à disposição. Mas também, se não precisar, também estou à disposição. Então, eu vejo assim. Então, a vida empresarial minha hoje, ela está superando, graças a Deus. É um sucesso. Eu implantei uma empresa agora, recentemente, há pouco mais de cinco meses, em Trisidela. Onde gera aí 70 empregos diretos para Trisidela do Vale. Produzindo aí a média de um milhão de peças de tijolo por mês. E isso, aí tem a TV Terra Nova, aí vem o Parque Maratá, aí vem a parte mesmo de vivência, que é, compro um carro, eu vendo um carro, eu vendo uma casa, eu compro uma casa. É assim. Então, graças a Deus, eu vou dizer o seguinte. Eu não quero ser um homem rico, ricão. Porque a riqueza, ela não leva dinheiro, não é tudo. Por exemplo, nós tivemos aí Zé Alencar, que é o vice-presidente da época, um dos homens mais ricos do Brasil. Na hora que ele precisou, não teve o que ele queria, que era a vida da mulher dele. Era a vida dele. Aí vem o João Claudino, do mesmo jeito. Na hora que ele mais precisou, tem tudo, mas na hora que ele mais precisou, cadê a mulher dele? Deus o chamou. Então, o dinheiro não é tudo. Eu faço questão de dizer que eu não quero ser um homem ricão. Eu quero ser um homem estabilizado para viver bem com a minha família. Ajudar os amigos na hora que precisarem eu ter para dar ao próximo. E isso é que me satisfaz. Então, eu graças a Deus, eu estou feliz. Vou trabalhar para quando eu faltar, deixar para meus filhos, não deixar em situação difícil. Deixar para que eles possam sobreviver, sem pedir nada a ninguém, e possam ter sua vida própria. E eu ensino todo dia a eles, trabalhar, trabalhar e trabalhar, mas também viver, viver e viver, que é o lazer, a família, é preservar o que é de bom. Como todo empresário, você já passou por alguma crise quando o assunto é as suas empresas? Já. Já. Eu, né, teve um período que eu montei o supermercado em Trisdela do Vale, e aí de venta e polpa, de repente passamos uma crise, tivemos que vender o supermercado. Fui trabalhar de motorista na CBPO, passei um ano na CBPO de motorista, mas sempre lutando. E meu pai com condições, mas eu fiz questão de lutar para voltar mesmo ao que eu tinha. Então, fui trabalhar de motorista e trabalhei durante um ano, depois voltei de novo, já para Trisdela do Vale. E foi o tempo que meu pai já fazia parte da empresa do Café Maratá, arrumou a distribuição do Café Maratá para mim. E aí foi. O Café Maratá me deu, além de me dar o nome, que para mim eu agradeço a Deus todo dia, por ser um homem conhecido por Paulo Maratá, entendeu? E me deu o nome e me deu também a condição de vida boa. Então, graças a Deus, de lá para cá, fiz um erro que depois que fui eleito, vendi o Café Maratá, que não era para ter vendido. Não me arrependo também, porque está na mão de pessoas também que estão desenvolvendo. E a vida é assim. Não dá para você, dá para outro. Então, graças a Deus, eu acho que é Deus que dá o destino. E hoje já estou no outro ramo já, mas graças a Deus também, trabalhando e vivendo. Agora, Paulo, você já faz muito tempo que você deixou de trabalhar com representação de Café. Mas você consegue lembrar qual foi a primeira pessoa que ele chamou de Paulo Maratá? Não, mas se eu te disser, eu não lembro. Não lembro não, mas no Maranhão hoje, acho que fora do Brasil, fora do Maranhão também, eu sou conhecido. Tenho muito conhecimento por eu ter feito uma mídia muito grande. Vem a vaquejada, a gente fez mídia a nível nacional da vaquejada da Trisdela, Parque Maratá. Aí tem amigos que estão em outros estados, Minas Gerais, São Paulo. Aí vem a vida política, aí mistura, quer dizer, e graças a Deus isso me conforta. Eu não lembro, assim, uma pergunta que você fez, até que seria bom se eu lembrasse de hoje, né? Quem foi a primeira pessoa que chamou de Paulo Maratá, mas eu não lembro. Porque daí virou uma febre. Aí virou, virou uma febre, né? Tanto que o dono da empresa hoje, Parque Maratá, tem tudo, tudo que eu boto tem uma data pelo meio. Mas ele nunca reclamou, nunca chamou atenção, porque eu procuro zelar pelo nome da empresa. Porque tem meu nome na parte que chama de Paulo Maratá e eu gosto de preservar. Eu faço tudo para preservar o nome, até porque esse nome não pertence a mim. Pertence à empresa, é Baratá, mas de qualquer maneira, foi ela que me deu bons momentos. E por isso eu agradeço ter esse nome, Paulo Maratá. Bom, você está demonstrando para a gente que você é uma pessoa simples, uma pessoa, apesar da sua condição financeira, você demonstra ser uma pessoa simples. Acredito também que seja com seus funcionários, com a família, como você já falou aqui várias vezes. Mas você se sente honroso quando você chega em certo lugar, que alguém diga, olha, aquele é o Paulo Maratá. Eu sinto, com certeza. Para te ter uma ideia, eu sou mais optado por Paulo Maratá, porque eu vou dizer, rapaz, lá vem o prefeito de Trisidela. Porque hoje, prefeito e cargo executivo hoje, ou legislativo, ele já não é aquele nome mais. Aí é um sinônimo de ladrão. Rapaz, rapaz, roubou demais. Entendeu? Você tem isso. Isso é um dos pontos mais difíceis que eu acho na política. É isso. Eu, quando eu era prefeito, eu andava em Brasília, era difícil eu mostrar minha carteira de prefeito. Eu era difícil. Chegava num lugar, num hotel, o Paulo Maratá, cidadão de Trisidela do Vale, pronto. Agora, tinha uns momentos que você poderia usufruir do cargo que você exercia. Mas hoje, esse nome prefeito, vereador, governador, a gente vê. Até porque a gente procura fazer tudo e, na hora, às vezes, não é conhecido. Mas isso aí é da vida, é da política, é do mundo. Isso aí existe. Os melhores homens hoje, que têm o nome de que assumiu o cargo executivo, por mais direito que tenha sido, ele não tem jeito. Rapaz, fulano roubou, fulano... Então, eu acho que o meu nome, Paulo Maratá, hoje, é o Paulo Maratá Simples, é o homem direito, é o homem que tem as dificuldades, mas supera. E isso, pra mim, graças a Deus, eu opto mais por esse nome. Bom, você tocou até num assunto interessante. Geralmente, quando você assume um cargo político, ou seja, quando você é um prefeito, que você troca de carro, já caiu na boca do povo. É, com certeza. Isso aí é do mundo todo. Embora você compre o veículo com o dinheiro. É, exatamente. Eu procurei, eu procurei sempre preservar. Eu, quando eu entrei na política, já tinha uma vida estabilizada. Você tem uma ideia, essa casa aqui, nós temos 30 anos que moramos nela. 30. Que moramos nessa casa. Quer dizer, eu, 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 eu... Quando eu assumi o cargo de prefeito, foi em 95. O primeiro ano do prefeito foi em 95, né? Aí temos aí o quê? 16 anos, né? Não é isso? 16 anos, quer dizer, eu já tinha isso aqui. O Parque Maratá, eu fiz a vaquejada, a vaquejada, nós fizemos a vigéria na segunda desse ano. Vamos fazer a vigéria na terceira, quer dizer, eu já existia o Parque Maratá. Então, graças a Deus, eu procurei sempre ter. Eu acho que eu tenho menos, eu acho não, eu tenho certeza que eu tenho menos do que eu tinha quando eu era prefeito. Quando eu era cidadão, quando eu era empresário, Paulo Maratá, que passei por a vida do executivo, cargo público, eu tenho menos hoje. Perdi muito com isso e não faço, eu não tenho vergonha de dizer, perdi mesmo. E olha, vamos agora para um rápido intervalo comercial, mas já já a gente volta com o nosso bate-papo com o Paulo Maratá. 100 minutos.